As polícias civil e militar de Itambacuri realizaram uma operação para o cumprimento de mandados de busca e apreensão na cidade de Matias Lobato. Aí o time todo posicionado aí na foto, dois suspeitos foram presos. Quem tem mais informações é ele, Fantone Pesso. Você vai contar sobre essa operação, Fantone? Nicomédias, essa operação é resultado primeiro da investigação feita pela Polícia Civil com a participação da Polícia Militar nos levantamentos no registro, ordens emitidas pelo juiz da comarca de Itambacuri contra crimes de roubo à mão armada, tráfico de drogas, posse ilegal de armas de fogo na cidade de Matias Lobato, conforme você citou. A Polícia Civil fez a investigação e levantou que um cidadão de 21 anos, junto com outros comparsas, eles praticaram roubo na cidade de Jampruca, no córrego Água Preta, onde eles agiram com violência, porque eles intimidaram as pessoas com armas de fogo, disparos de armas de fogo. As vítimas tiveram que fugir para o Madagal para não sofrer nenhum tipo de lesão corporal, mas perderam valores e objetos pessoais. A partir daí, a Polícia Civil fez os levantamentos e conseguiu identificar os suspeitos por essa ação criminosa. E aí as ordens foram emitidas para que a polícia fosse até o bairro Bela Vista, na cidade de Matias Lobato, e na zona rural do município, para tentar localizar os suspeitos. E aí foram localizados um cidadão de 21 anos e com ele uma pistola, aí você que conhece essa pistola, Nicomédias, uma pistola calibre 380 e também foram verificados um espingarda calibre 32 com munições de mesmo calibre. As munições foram apreendidas, os autores alvos das buscas, eles foram presos em flagrante, encaminhados à Polícia Civil de Governador Valadares. E vale agora ressaltar que a polícia continua nas investigações com a prisão dos suspeitos. A polícia vai avançar nas investigações para ter a certeza se são somente esses ou quem mais são as pessoas envolvidas nesse crime. É aquela situação, Nicomédias, pode até reinar o silêncio, mas não reina a inércia. Aí virou seu bordão oficial aqui, Fantoni. Reina o silêncio, mas não reina a inércia, né? Sempre tem alguém que passa a informação. E aí a investigação vai desdobrando, até que a polícia faz a operação e consegue o resultado. Obrigado, viu, Fantoni.